Eu não vou matar, poderá, vou casiquear, só vou parar na tua cadeira Vou casiquear, só vou parar na tua casa Não dá um casique, eu vou, porque casiqueando eu sou Não dá um casique, eu vou, eu vou, porque casiqueando eu Olha meu amor, olha meu amor, esquece a dor Toda vida, deixa um desamor pra se guiar Toda vida, nesse ano eu não vou matar Poderá, volta se guiar, só vou parar na tua casa Não dá um casique, eu vou, porque casiqueando eu sou Não dá um casique, eu vou, eu vou, porque casiqueando eu sou Não dá um casique, eu vou, eu vou, porque casiqueando eu sou Não dá um casique, eu vou, porque casiqueando eu sou Lelelelelele lá, lunes no mar Festa do sol, vida a fazer Todo sonho brilhar, sempre ir No seu colo dormir, depois acordar Sendo seu colônido, rir Oi, chum, salve estrangeiros na área Flores do mar, festa do sol E o ar, todo o ar, todo o ar, todo o batom A rua, todo o ar, nada mais que passar Brinquedo de papel margem Participação especial, um estrangeiro Vamos com o samba, rirante Explode alegria em seu coração Eterna criança, Brasil e Japão A rua, a arte vai buscar O sonho de ser campeão Explode alegria em seu coração Eterna criança, Brasil e Japão A rua, a arte vai buscar O sonho de ser campeão Acelera-te, julga Eu vou com você Nosso neva é vencer Melhor do mundo E o sonho construído A retornada do Brasil Acelera-te, julga Eu vou com você Nosso neva é vencer Melhor do futuro E o sonho construído A retornada do Brasil É lindo meu salgueiro Contagiando o sacudinho Dessa cidade Explode, explode Coração Na maior felicidade É lindo meu salgueiro Salgueiro Contagiando o sacudinho Dessa cidade Sonha, não puxa nada E meu sonho é tão real Mergulhei nessa magia Ela é tudo que eu queria Para esse carnaval Tente Trago um duelo de amor Que surge a vida Que surge a vida Aflo! Aflo! Le 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 Lê, 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 lê. Serviço de auto-falante No Morro do Pal da Bandegra Quem avisa os erros carosso amanhã vai te alorar Se despertando a favela mariqueira Como eu queria que você não queira Existe isso eu comendo caros, caros, caros Pra dizer uma vez que esse moço carnaval aumenta o colosso Nossa escola vai ser bandeira Mas é com o povo do pó da bandeira De uma vida até uma verdadeira É que o Zé do Caros trabalha, é que Zé do Caros flota E o que mais no preço da feira Estará sendo um novo líder Com o povo do pó da bandeira Estará sendo um novo líder Vai mudar! Vai mudar! Vai mudar! Opa! Música A voz do 4º do deдуro Nós estamos fazendo o seu físico A voz do som Oήσes do pé Obrigada Abrir Carregando uma tristeza Quem sabe eu vou morrer, por alguém que não me lembra de ti